Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Rogério Almeida de Cabos e eu vim trazer aqui a minha coleção da franquia Duro de Matar, que em inglês é Died Hard, que é estrelada por Bruce Willis. Há mais de 30 anos atrás, começou lá em 1988, nós estamos agora em 2020, vai fazer 32 anos que o primeiro filme foi lançado, uma franquia muito bem sucedida, para mim uma das melhores franquias de ação já produzidas no cinema. Coloco aí Duro de Matar, coloco também Máquina Mortífera, Missão Impossível, eu tenho todas essas franquias completas, são grandes filmes de ação e Bruce Willis aqui, principalmente nos primeiros filmes, o primeiro foi marcante, uma atuação muito boa, muito boa mesmo, marcante, uma mistura de humor e ação, uma direção do John Mark Terno primorosa, um dos melhores filmes de filmes de ação já feito, um grande clássico, e eu tenho aqui praticamente quase todas as versões em Blu-ray, distribuído pela Century Fox, aqui com uma arte interna no disco, sem arte interna na contracapa, opção de áudio em inglês e português, espanhol, sistema 5.1 DTS e resolução 1080p, padrão Blu-ray, de qualidade. Duro de Matar 2, de 1990, dirigido aqui por René Harle, e uma grande, aqui esse disco já tem uma arte interna, com a foto do Bruce Willis aqui, padrão Blu-ray, de áudio em imagem, né, aqui um grande filme, um grande sucesso, e eu não consegui o Blu-ray do Duro de Matar, A Vingança, que seria o Duro de Matar 3, porque por causa de uma diferença de estúdio, não foi possível no Brasil ter lançado a versão em Blu-ray, não sei se ela chegou a ser lançada, só mesmo em DVD foi lançado um box com a coleção dos quatro cinco filmes, né, mas a em Blu-ray não saiu no Brasil. Aqui eu tenho o DVD, né, aqui o disco, né, dirigido aqui por John Mark Caron, é, January Arnes, um papel de vilão, e Samuel L. Jackson aqui, fazendo a parceria com o Bruce Willis, uma atuação memorável, né, muito bom esse filme também. Aí o filme, esse aqui, é de 1995, ele ficou, depois de 11 anos, somente em 2006, Bruce Willis volta já a 50, né, com 53 anos, ele volta aqui a repetir o papel novamente, aqui em 2006, no Duro de Matar 4, muito bem produzido esse filme, né, aqui a arte é o mesmo padrão do disco 1, e um grande filme de ação, com o tema atual na época, né, envolvendo aí a questão de, é, a referência, fazer referência ao hacker, né, o cara invade o sistema lá, e é muito legal, tem uma cena, é, que o jato persegue o Bruce Willis num caminhão, uma ponte, que é, essa vale aí o filme, né, muito bem feita a cena de ação, e o Bruce Willis aí com muito fôlego, muito competente, muito bem, assim, a atuação dele nas cenas de ação, muito legal esse filme, gostei muito. Agora que o mais fraco da franquia, mas, não por ser o mais fraco, que é o filme ruim, é o filme mais fraco de todos, porque os outros são muito bons, então o quinto, eu acho que o quinto, ele mostra aí que a franquia deu sinais de cansaço, que o Bruce Willis não vai fazer o seis, até pela idade, o Bruce Willis hoje, já é um senhor sexagenário, né, ele já não tem mais habilidades, né, nem preparo físico pra tá fazendo esse tipo de filme mais, né, então eu acredito que ele não vai ter o seis. É, aqui, o Bruce Willis de Marais tem feito filmes ruins, né, que ele aparece como vilão, como aqueles caras milionários, que fica só no iate ali dando ordem, né, dificilmente eu acredito que vai ter um seis, eu acho que não, mas aqui a história se passa na Rússia, aqui já tem o personagem, o filho dele como agente secreto da CIA, e ele vai lá atrás do filho dele, que tá envolvido numa encrenca. Aqui o disco tem uma arte interna, né, e o padrão do Ray de qualidade aí, né, som e imagem, né, como eu já falei, né. Então tá aí, essa aqui é a minha coleção completinha da franquia do Luiz Matar, quando tiver o Ray, né, futuramente eu conseguir esse Ray, nem que seja importado, mas com áudio, pelo menos com legenda em português, eu quero adquirir. Há versões aí no mercado livre, mas não é original, é autorável, não é de qualidade, então eu tô esperando, tô mantendo o DVD na coleção, mas tem a intenção de completar aí com o terceiro filme em Blu-ray, pra fechar a coleção toda em Blu-ray. Ok, pessoal? Vou deixar na descrição do vídeo o trailer dos cinco filmes e também o soundtrack, né, ou seja, a trilha sonora desses filmes, que é muito boa, tanto a trilha instrumental, tem uma trilha sonora bem legal pra quem curte música de filme, eu curto, eu acho legal pra caramba, eu sempre baixo aí umas playlists, umas trilhas de música de filme, eu gosto. Quero agradecer você, pela sua audiência, você que assistiu o vídeo até aqui, você que é novo no canal e gosta de conteúdo cinematográfico, peço a você que se inscreva no meu canal, que aqui sempre tem diversos assuntos sobre filmes, séries, shows, HQs, livros, revistas, e também, de vez em quando, dicas de games e tecnologia. Quero desejar aos amigos e amigas um grande abraço, até o próximo vídeo, fui! Tchau! 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 Tchau!